Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer prova de vida virtualmente. O governo liberou, então eu vou mostrar como faz para você fazer essa prova de vida sem precisar comparecer ao INSS. Primeira coisa, se você ainda não tem um cadastro no site do governo federal, será necessário fazer esse cadastro. Eu vou mostrar como você faz. Você vai digitar aí no seu navegador www.gov.br. Chegando nessa página você clica em entrar e aqui você clica em criar sua conta. Aqui tem todas essas opções para você fazer o cadastro, porém só vou mostrar pelo número do CPF porque foi esse que eu fiz. Então você clica aí em número do CPF, vai digitar aqui o número do seu CPF, seu nome completo. Depois clica nessa caixinha aqui onde tem li e estou de acordo. Depois não sou um robô e avançar. Em seguida ele vai pedir aqui algumas confirmações de segurança, por exemplo, o ano do seu nascimento, depois o nome da sua mãe. Depois que selecionar todas as respostas, clique em avançar. Agora ele vai pedir uma confirmação que pode ser por e-mail ou SMS. Se você quiser mais rápido aí, eu aconselho por SMS. Ele vai enviar um código e esse código você vai ter que inserir aqui. Por isso que eu digo que o SMS é mais rápido. Então eu vou selecionar aqui para você ver. SMS. Aí você tem que inserir o número aqui do seu celular com o DDD. Depois clica em avançar. Aí ele pede aqui para inserir o código de seis caracteres que enviou por SMS para o seu celular. Só para mostrar aqui, por e-mail é o mesmo sistema. Você marca essa bolinha, em seguida digita o seu e-mail, depois clica em avançar. E aqui é o e-mail que eles enviam. Você clica nele para abrir. Você vai pegar esse código, agora vai lá, insere o código e clica em avançar. Agora você vai criar uma senha. E aqui embaixo repetir a mesma senha que você digitou em cima. Aqui a senha tem que ser misturado os caracteres, letras maiúsculas com letras minúsculas e algum caractere especial. Então a dica que eu dou é você escolher uma palavra e no meio da palavra você colocar um número ou um caractere especial. Por exemplo, se você escolhesse aí a senha paciência, você pode colocar no par o ar do arroba mais a palavra toda. Fica paciência com arroba e no final coloca aí uns dois ou três números para complementar. Porque aí a senha será aceita. Porque se você colocar uma senha muito óbvia, o sistema não vai aceitar. Terminando aqui, ele aceitando, você clica em concluir. Pronto, cadastro finalizado. Ele informa aqui o login, que é o CPF, e a senha que acabei de criar. Você vai instalar esse aplicativo que é o Meu INSS. Clica na primeira opção, que é Agendamento, Solicitações e Simulações. Clica em concluir. Agora você vai entrar, clica aqui em entrar. Vai digitar seu CPF e clica em avançar. Vai inserir a senha que você fez no gov.br. Clica em continuar. Agora você vai responder essas perguntas aqui embaixo para completar o cadastro. Você vai respondendo e clicando em continuar. Responde, é só clicar em cima para selecionar a resposta correta. E clica em continuar. Continuar novamente. Autorizar. Pronto. Tem que ter essa opção aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.